E aí galera do YouTube, gostando de fazer a atividade no canal, vamos aqui pra mais uma play, fazer aqui uns testes aqui né, eita pai, não vai dar não hein, não pô, isso tá me trollando né, tá bom, é isso, eu sou fraquinho assim ó, sou fraquinho, calma aí pô, pera lá, Vou dar uma giradinha ali, o Xbox, minha primeira comp já tá quase tudo formadinho, então, certinho galera, só a segunda conta aqui que tá, tá meia esquecida aqui, o jogo deu uma esquecida na minha conta, me dá mais personagens que eu quero, na verdade nunca deu, nunca deu né, eu tive que jogar conforme, dançar conforme a música né, não é a música que meu pai tá escutando agora não, mas, Vocês entenderam aí né, o Moscovão também é chato, personagens que são chatos aqui é a Lucard, Rylos, é, mas quem, o Clint também é chatinho, a, a Kelly também é chatinha, mas dá pra vencer né, Clint e Kelly dá pra vencer, mas são chatinho, Mas quem é chatinho, mas quem é chatinho, a, a, o Jowhead também é muito chato, e a, qual o nome dela, e a, que eu já falei pô, Caramba velho, agora fugiu, fugiu da mente, o nome da, da bichinha, bichinha não, da, da, da personagem, Ryuda, isso, a Ryuda também é chata pra caramba, Mas quem consegue ser mais irritante é a, é o Jowhead, na moral, o bicho irritante, tá com um pingo de vida, não morre velho, aqui nesse, teste aqui, portal do tempo, pelo amor de Deus, agora dá pra pegar aqui ó, reivindicar, ativar, Se eu comprar não pode ser concluída, como é que é rapaz, aqui ó, aí pô, não, quis comprar não, pô, ganhei o Bruno mano, o Bruno não mano, o Bruno não, aí tu me trollou hein, pô aí tu me trollou, o Bruno não mano, santuário aqui, olha lá, tá me trollando esse jogo, cadê é, mas dá pra mim pegar um negocinho aqui ó, quer ver, aí ó, Fundir, agora, agora eu dou prioridade a um bichinho ó, quer ver só, sim, meio que um bichinho, a um personagem, quer ver, quem eu vou dar aqui prioridade, eu acho que eu dou prioridade a carry, eu vou e pego ó, Blau, Top, Agora fica faltando dois aqui pra eu dar um, um valorzinho aqui, show de bola, Vamos aí, rapaz, Vamos ver como é que tá aqui minha arena aqui, Padrão arena, Envidicar, Vamos ver como é que tá aqui, rapaz, Ih rapaz, eu desci muito, tô muito fraco nesse jogo, Tô muito fraco nesse jogo, galera, Segundo a conta aqui, tá muito fraquinha, Ainda fui melhor aí nessa conta, agora fica, O ruim, que agora, fica esse, esse barulho, tipo, Esse barulho parece que de, Arrastando um diamante no, no piso, cara, Barulho, Incômodo, Não sei se vocês, eu acho que vocês não escutam ou não, Mas, se vocês tiverem fone, Dá pra escutar esse barulho, Irritante, mano, Mouton, dá uma corrigida aí, Mouton, DG, Mouton, Eu acho que não dá nem pra chegar no, no, Dá nem pra chegar no, no, no grande mestre aqui, eu acho, 32, Primeira conta tem 79, Eu vou parar por aqui, Tá bom, né, tá bom, Deixa aí, mestre mesmo, Vai zerar de novo a conta, A, o rank ali, então, Batalha, eu tô como batalhar, Tranquilo, então, galera, Em vez de isso aí, Essa honra, a arena ainda não tá aberta, Mas tá escrito em breve, Labrino tá ali, Dois Babel, Deixa eu terminar, Vamos ver como é que tá aqui, Ainda tá aqui do jeito que eu deixei, Tem esse extraquinho aqui em cima, Se pede desconto, Não tô afim não, Deixa eu parar de ir longe ainda, Aqui, Não se fala, Aqui é, Elemental, né, Elemental muito fraquinho, Mas, Tem mais algum elemental aqui forte, não, Acho que dá pra ganhar aqui, Vamos ver como é que tá aqui, Antes de eu terminar o vídeo, Pegar aqui uns, De negocinhos aqui, Tem a Kadita ali, E, Essa Alice vai arrebentar, Vai arrebentar essa Alice, Aí, ó, Já matou já, Eita, Eita, Aí, Não arrebentou nada, Mano, A Kadita tá com um, É poderosíssima, Vamos aqui, Vamos até o 10, Vamos até o 10, A gente consegue alguma coisa aqui, Tem a Kelly ali, A Kelly é, É complicada, A X-Borg ali também, Já o Red ali, Vai levar já um, Uma costa, Aí, A Kadita tá forte, A Kadita, Tá forte, Kadita, Kadita, Eita, Nossa, Eita, Segura aí, Segura aí, Fih, Segura, A gente tá nervosa, Vamos aqui pra, Faz o décimo aqui, Galera, Pra finalizar o vídeo, Beleza, Então vamos aqui, Lulita, Eu tô querendo a Lulita muito nessa conta aqui, Mas o jogo sabe que eu quero a Lulita e não me ajuda, Infelizmente o jogo não me ajuda, A Kadita tá forte, Mano, Gostei, Ó, O Raios agora deu aquela lutada, Pra, Toma aí, A Kadita aí brilhando, Tome, É, Então é isso aí, Galera, Fica com esse vídeo aí, Tamo junto, Até a próxima, Tchau,